Black Friday é aqui na Casaburgo, tudo em 10 vezes sem juros. Sandália via Uno de R$ 199,90 por R$ 10,11,99. Tênis feminino da cota de R$ 169,90 por R$ 10,99. Sandália Suzana Santos de R$ 249,90 por R$ 10,14,99. Tênis Olímpicos de R$ 249,90 por R$ 10,14,99. Casaburgo, há 70 anos atendendo Bauru e região. Casaburgo, há 70 anos atendendo Bauru e região.